Rejuvenescer a pele pode parecer algo quase impossível, mas isso não é verdade. Você pode conquistar um rejuvenescimento com produtos acessíveis que você provavelmente tem na sua casa. Tudo que você precisa é usar a receita certa para conquistar a pele dos seus sonhos. Esta é uma fórmula rica em antioxidantes, proteínas, minerais que reduz significativamente as rugas, além de clarear a pele com manchas. Você está gostando das dicas do canal? Então me demonstre deixando um joinha nesse vídeo. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sino para não perder os vídeos atualizados. Anote esta fórmula. 1 colher de sopa de arroz cru triturado Para ter o arroz cru triturado, você precisa bater um pouco de arroz cru no liquidificador e peneirar em seguida. Se preferir, pode comprar pronto já nos supermercados. O arroz contém inúmeros benefícios para a pele. Contém ação esfoliante, ajuda a regenerar tecidos, além de conter duas substâncias que são o ácido córdico e ptera, que são potentes clareadores e rejuvenescedores de pele. 1 colher de sopa de leite de coco O leite de coco é riquíssimo em vitaminas, minerais, mas principalmente proteínas, que ajudam na firmeza e elasticidade da pele. Misture bem. Aplique a receita na pele e faça uma leve esfoliação de aproximadamente 3 minutos. Depois disso, deixe agir por mais 40 minutos na pele e em seguida lave bem o local. Repita esse procedimento 3 vezes na semana e desde o primeiro dia você ficará encantado com os resultados. Se você está gostando das dicas do canal, não se esqueça de clicar no gostei, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os vídeos atualizados.